Opa, e aí antenado, beleza? Estádio Newton Santos já vazio e depois desse clássico que, olha só, não vou falar sobre atuações individuais nem coletivas. Flamengo usou mais uma vez o jogo como um teste de laboratório de campeonato carioca, de pré-temporada, que de fato é. E o Botafogo me preocupa, assim como já tinha falado aqui no vídeo do clássico contra o Fluminense, a situação do Botafogo é preocupante. O Botafogo precisa mesmo de pelo menos uns 6x8 reforços para disputar a Série A de uma forma, assim, equilibrada, equilibrada ali de meio de tabela, equilibrada de meio de tabela. Por que eu digo isso? Hoje o Flamengo, mais uma vez testando, levou a campo um time totalmente modificado, alguns titulares, sim, é verdade, mas Lázaro numa lateral, Mateuzinho de titular na outra, Pedro e Gabigol jogando juntos, time bem modificado, a zaga diferente. E mesmo assim, tanto no primeiro tempo e no segundo um pouco menos, deu uma abaixada no ritmo, mas ainda assim o Flamengo dominou o Botafogo. Não 100%, o Botafogo teve ali o possível pênalti, que na minha opinião não foi pela regra, o que falam da regra, é que quando a bola resvala e bate na mão do jogador, não é pênalti, só é pênalti quando vem de frente e o jogador está com o braço aberto. Aí sim, é pênalti. Nesse caso do Pedro, não me parece, porque a bola veio de baixo ali numa dividida dele com o jogador do Botafogo, que agora não vou lembrar quem foi. Muitas críticas a gente colocou, inclusive, a gente fez essas imagens do árbitro, da partida, do trio de arbitragem, saindo no primeiro tempo, no intervalo, com muitas coisas sendo jogadas neles, enfim. Torcida do Botafogo tem direito de ficar na bronca com a arbitragem, porque tem que descontar alguma coisa. Agora, a gente fez um vídeo sobre o que a torcida espera desse momento do John Textor, o que está achando desse momento do John Textor até aqui, qual é o panorama, qual é a avaliação até aqui, que nota eles dão, eles ainda estão otimistas. Mas tem muita gente preocupada, porque, como eu falei aqui, o John Textor precisa entender que o Campeonato Brasileiro começa daqui a dois meses. Então, se o Botafogo achar que só vai começar a fortalecer seu elenco, sei lá para quando, para daqui a seis meses, final do ano, ano que vem, olha, vai se complicar, vai se complicar e muito. Ficar nessa paranoia aí, nessa maluquice de, ah, vou contratar Cavani, vou contratar Everton Cebolinha, vou contratar Luizito Soares. Gente, o Botafogo precisa de reforços pontuais, jogadores, digamos, medianos para bons para agora. É muito preocupante a situação do Alvinegro mesmo. E a torcida tem essa noção, que o time é mais fraco do que o time que foi campeão da Série B do ano passado. O Xai voltou, voltou, mas o Oyama saiu, o Pedro Castro saiu, o Rafael chegou no final, mas se machucou, que era o principal reforço do time até então. O Navarro saiu e o Flamengo, o Flamengo está testando. O Flamengo está testando, está na dele, tem muito também o que fazer no Campeonato Carioca. Enfim, infelizmente o Botafogo ainda não é um adversário à altura e mostrou por esse time remendado que o Flamengo colocou em campo, que não tem, não tem jogo. Daquele time, aquela pelada desequilibrada, que tem que passar alguns jogadores de um lado para o outro, porque não está dando jogo. É isso, antenado. Aqui do Engenhão, aqui do estádio Nilton Santos, melhor dizendo, cobrimos Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, Flamengo 3, Botafogo 1. Encontramos o John Textor aí no meio do caminho, vamos ver se ele dá uma entrevista para a gente aqui para o canal, seria uma honra, né? Temos muitas coisas dessas aqui que a gente falou para perguntar para ele e muitas outras. Vamos ver se isso rola, valeu? Aquele abraço, muito obrigado, antenados na jogada, torcemos sem parar. Tchau. Tchau.